Você conhece esse rosto? Marcelo Costa de Andrade chocou o país com sua prisão, revelando conhecimento das acusações enquanto almoçava e sendo levado sem resistência. Na delegacia, exibiu um comportamento desdenhoso, gargalhando incessantemente. Confessou 13 crimes com detalhes perturbadores, justificando-os como tentativas de salvar as crianças espiritualmente e admitindo gostar de beber o sangue das vítimas. Apelidado de Vampiro de Niterói pela mídia, foi considerado inimputável e encaminhado a um hospital psiquiátrico, onde permanece até hoje incapaz de reintegração social. Em 1997, escapou temporariamente da clínica, sendo recapturado. Atualmente, continua detido e avaliado periodicamente, sem condições de ser liberado. O que você acha? Comente aqui!